Então família, tudo bem com vocês ou quê? Espero que sim, graças a Deus com a gente. Tudo bem normal, pois dentro das possibilidades que amerita a situação. E bom, pois sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal O Capuz Imigrante. Hoje o dia está frito, mas vamos, é sábado, vamos a sair a fazer uns trabalhitos, pois. Por si acaso, você ainda não está inscrito no nosso canal, aproveite para subscrever-se aí embaixo nessas letrinhas vermelhas ou rogas à direita. Clique com o dedo, com isso tem a opção de ativar o sininho ou a campana, em todas as opções. E com isso, pois, nos ajuda, nos fortalece. E não se paga nada. E não se esqueça, pois, de deixar o like, a joinha, deixar os seus comentários, que a gente com gosto e muito carinho respondemos a todos eles personalizados. É só gratidão da nossa parte, a vossa companhia e presença nos nossos vídeos com a gente. A gente agradece de coração. Pois, mais uma vez, pois, sejam bem-vindos ao nosso canal O Capuz Imigrante. É só gratidão da nossa parte, a vossa maravilhosa companhia, que Deus abençoe todos vocês, as vossas famílias, as nossas também, pois. A todo mundo, em geral, que, pois, a situação melhor e que tudo funciona em normalidade, pois. Que, pronto, já estamos numa época que a situação, pois, se nos há ido um pouco fora do normal e do comum. Então, esperamos que volte à normalidade, que, se Deus quer, pois, sempre com Ele na frente. Toda a marcha em Santa Paz, como se costuma dizer, ou o melhor possível. E, bom, pois, vamos lá para o vídeo. Pois, família, hoje vamos a compartilhar estas flores com vocês, Pois, hoje o nosso vídeo vai ser dedicado às flores. Já tínhamos várias amigas e seguidoras do nosso canal, pois, do nosso trabalho, que estavam pedindo flores. Então, hoje o nosso vídeo vai ser delicado. Vai ser dedicado, pois, a estes encantos da natureza, pois. Estas preciosas flores, pois, estamos, estamos na entrada da primavera, então, pois, Já começam a aparecer estas relíquias, estas belezas, pois. Coisas, coisas lindas, encantadoras, Que, incluso, pois, são muito delicadas, mas, suportam a neve. O que apresentam ou aparentam ser delicadas, são resistentes. Pois, família, quero compartilhar com vocês esta suculenta. Isto é uma suculenta que está cá na borda da estrada. Se vê que tem anos. É uma suculenta, pois, se vamos, se pode dizer que não é cuidada, mas, é maravilhosa as cores que tem. Os brotes, ou, ou reventos, ou os filhos, os filhotes, como queiram, dependendo do país, Está cheia, cheia, cheia de filhos, de reventos, de brotes. Maravilhosa esta suculenta, porque, pronto, se vê que, Não está muito cuidada, porque está aqui na borda da estrada. Mas, está linda demais com os tons das cores que tem. Então, não, não podia perder esta oportunidade de compartilhar-la com vocês. Está mesmo linda, linda. Tem filhotes por todo o lado. E, pronto, pois, estas plantas que... São muito lindas, estas figuras que têm, dependendo dos olhos que as veem, pois, Podem ser, figuras de um gato, Incluso de pessoas, As cores... Podem ser, pois, se podem apreciar, Como rostos humanos, ou rostos animais. É lindo demais, verdade que sim. Muito lindas. E, pronto, cá está, outra vez, a suculenta, Que está sozinha, aqui, no meio de todas estas plantas, cá na borda da estrada. Muito linda. Maravilhoso. Todas elas têm o seu encanto Diferente, incluso Com figuras diferentes, com rostros diferentes. Se se pode dizer que são rostros, pois. Pois, família, isto são outros encantos, pois. Do nosso Criador. Porque, graças a Ele, É que nos permite, pois, apreciar, pois, estas belezas. Tudo isto, pois, são flores, assim, na borda da estrada. São flores, se pode dizer que são do Conselho, da Cambra. Isto não são flores particulares, pois. Estas, pois, são flores que estão, assim, nas calçadas e nas bordas das estradas, assim, nas praças. Estas, pois, estão a começar a arrebentar agora. Mas, sempre, como podem apreciar, todas têm figuras diferentes, tons, cores, diferentes. Família, não se esqueçam que, com Deus, se vive melhor. Com Deus nos nossos corações, a vida se torna mais feliz e agradável. Que, com Deus, se vive melhor. Isto são flores silvestres, que nascem sozinhas, assim, nos campos. São mal-me-queres, pois. Mas, se podem apreciar, pois, têm vários tons. E quis compartilhá-lo com vocês, também. Porque, isto, são plantas que nascem sozinhas, não têm nenhum cuidado. Incluso, há animais que até as comem. E estas, pois. E isso, vocês, vocês. Legenda Adriana Zanotto